Simplesmente. Ataca lá, ataca lá, ataca lá. Calma aí. Ataca, 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 ataca. Não! Ah, véi. Pô, peraí, começando aqui mais um vídeo de Ark. Supremo, Supremo não. Gaia 2. E nesse episódio, vamos fazer o seguinte. Eu quero enfrentar bosses, os primeiros bosses de verdade da série. Eu quero também dar uma formada com a nossa mantícora. Dreadful aqui. Level máximo, cara. Essa mantícora do vamos level máximo. Pela lógica, para ser a mantícora mais forte que tem, né? Possível. E vamos lá. Vamos testar o dano dela, se aumentar nenhum level. Eu acho que não. Nossa, cara. Não é ruim, não. Nossa, ela explode. Caraca, eu jurava. Essa mantícora era baixíssima. Eu dou uma E, ela faz muitos episódios atrás já, né? E eu nunca cheguei nem a testar com ela. Nossa senhora, o bicho está levando. Caraca. Ah, não. Ah, não. Ele está aqui. Mas ele tinha sido levado. Vando. Cara, isso aqui não dá dano, velho. A mordida dela é bem fortinha. Mais fortinha, né? Mas, velho. Ó, 4 mil dano. Cara, a mordida dela é top até. Eu jurava que ia ser muito mais fraca que a mantícora. Por isso que eu nem... Eu estava ignorando ela totalmente ali na minha base. Eu pensava que ela ia ser bem fraca. Mas é da hora, cara. Curti. Velho, já que ele pediu aquele like, inscreva-se e compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito que eu não crescer. E pelo jeito, ele falta estamina, né, mantícora? Metou um pouco de estamina aqui, metou um pouco de vida, né? Aí, ela é muito ruim de vida. Percebi. Ela, de cara, ela é muito ruim de vida, essa mordida. Colocar bastante dano. Opa, coloquei um ponto de velocidade sem querer. Colocar bastante dano nela aqui. E vamos ver o máximo que ela chega. Eu tenho certeza que não vai chegar... Não vai chegar perto do bicho mais fora da base. Assim, perto, eu não sei. É, não vai ser o bicho mais fora da base, né? Isso é garantido, quase. Velho, é... Também... Se inscreva no canal do meu irmão. Ele tá gravando o Ark Supreme comigo, cara. E a gente tá fazendo umas coisas muito da hora, cara, no jogo. Nossa, velho, tá muito massa mesmo. E... Realmente, se inscreva no canal dele, galera. Vamos chegar a mil inscritos, se não tiver já, né? Se já tiver mil inscritos, vamos chegar a dois mil, sabe? Sempre aumentando a meta. Velho, vai ser muito da hora. Velho, Amor aqui. Ó, quatrocentos danos, aumentou um pouco. Mas é muito pouco, velho. Trinta e seis mil. Cara, realmente, dá um dano da hora, velho. Não é ruim, não. Eu imaginei que seria muito, muito menos dano, cara. Muito menos dano. Eu pensei que seria, sei lá, uns cinco mil. Dez mil no máximo, cara. Mas... Nossa, vai cortar ruim. Mas trinta e seis mil de dano é muito da hora. É muito bom mesmo. Galera, só bora. Vamos dar uma farmadinha com ela aqui. Como eu disse, eu quero enfrentar alguns bosses. Se pá, eu não sei não, mas... Talvez, cara, vai ter uma explosão bizarra, né, velho? Mas talvez, né? Dê pra gente conseguir enfrentar alguns bosses como um típico, velho. Velho, talvez dê certo, cara. Assim, realmente, talvez dê certo, velho. Vai ser da hora. Vamos lá. É, não tem muito o que eu farmar aqui, né? É, vamos... Faz o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo evoluir algum bicho. Espera aqui. Beleza, já era. Aqui, ó. Como que tá o dragão? Eu sei que pra eu evoluir o dragão, que é esse daqui, né? Eu levo mais top. Esse aqui é o dragão, é muito top, velho. Hum... Eu preciso das gemas, né? Como que eu faço as gemas? Eu esqueci como. O quê? Eu preciso da Void Essence, tranquilo. É, Engote, tranquilo. Gaia Levels. Esse daí que eu pego matando bosses. Engote é tranquilo, né? Acho que aqui é só Engote também, né? É, aqui é só Engote, cara. Ah, é um pouco de Void Essence, né? E... Aqui eu não preciso matar bosses. Caraca. Aqui eu já consigo fazer. Essas gemas aqui eu já consigo fazer. Essas aqui eu tô matando bosses. Preciso de 10 Gaia Levels. Eu vou falar Levels. Ah, dá pra fazer, cara. Dá pra... A gente conseguiu. Ok. Cadê meu... Meu... Meu Espino. 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 Takei Grifin. Vard Karno. É, não acredito que ele morreu de volta, cara. Velho. Tá, esse aqui tá aqui. Cara, não é possível, velho. Eu tinha. Eu tinha... Eu sei que eu perdi um Espino e tal, mas eu tomei outro. E não é possível, cara, que ele morreu de volta. É. Perdemos nosso Espino, galera. Velho, como assim? Como assim mesmo? Espino. É, tem a célula dele aqui. Não tá em nenhum lugar, cara. Velho. Não, não. Calma aí. Eu não tô cego. Não é possível, cara. Tá, tem o bicho aqui. Cara, o Espino morreu de volta, velho. Só pode. Ah, verdade. Talvez ele tenha morrido mesmo. Não está falando que ele morreu. Cara, talvez ele esteja vivo, porém perdido. Tem muita chance de ele estar perdido aí na base. Cara, eu falo o seguinte. Nossa, o Dodorex tá morrendo, velho. Porra. É, só recuperar a vida dele. Tranquilo. Enfim, o Dodorex recuperar da vida. E por que eu vou com o Dodorex, né? Calma aí. 60 mil só. Ué. Não era pra ter uns 80, pelo menos? Ah, tá aumentando. Mas por que eu vou com o Dodorex, né? Porque o Dodorex, simplesmente, é o bicho mais forte da base agora. Por enquanto. Porque o Espino sumiu. Era o Espino antes, cara. Mas o Dodorex agora é a própria farda base, né? Infelizmente, cara. É muito bizarro isso. Vamos enfrentar com o Dodorex aqui mesmo. Então, o boss. Vamos ver se dá certo. Eu esqueci de testar, cara. Ó, vou spawnar o Dodorex aqui. Pelo lógico que é mais fraco, eu acho. Aqui tem um morceguinho. Esse aqui só acha que são os bosses mais fracos. Mas eu esqueci de testar no vídeo, né? No vídeo que eu peguei o Dodorex, cara. Que eu fiz ele aqui, o T3, né? Bem certinho. Eu esqueci de testar a habilidade do fogo. Essa aqui, ó. Eu esqueci de testar essa. Deixa eu ver se o C tem alguma habilidade. O X não. O R não. N não. Contra o C não tem nada. É. É só isso mesmo. É o fogo e a mordida, né? Ok. O bicho já vai spawnar aqui. Melhor parar de bater, né? Esse aqui é o primeiro boss. Então, eu espero ser um boss fraco. Eu não espero ser um boss absurdo. Ah, um milhão de vida. Caraca. Ah lá, mas... Ah, ele dá oito milho de dano. Ah, beleza. Beleza. É um boss fraco. É o que eu esperava, sinceramente. Vamos ver esse aqui. Nossa, 24 mil de dano. Esse aqui é forte, cara. Esse aqui, cara, compensa bastante. Ah, esse aqui é bom também. É. Eu não dou o Knoabek no Dodô. Não, cara. Olha. É bem o que eu esperava, sinceramente, cara. Isso eu não esperava. Caraca, velho. O mapa mudou. O que que parece a minha? Velho. Nossa, cara. Eu não esperava isso mesmo. Morrei sim. Cara, verdade. Para não pensar. Aquele ali é um Knoabek dodo, né? Aquele ali é um Knoabek... Knoabek não. Aquele ali é aquele Dodô que explode, né, cara? E mato o meu personagem. Meu personagem não, né? Dá dano. Explode, né? Mas, cara, bizarro. Vamos voltar ali rapidão. Cara, eu sou muito rápido assim. Acho que meu bicho não vai morrer. Ou não morreu, né? Aí, beleza. Tá vivo lá. Eu não vi o dano que tomou, né? Vamos ver se deu alguma coisa. Não deu nada. Não dá nem para arrastar o corpo. Vamos pegar aqui os itens. Não aconteceu nada. Acho que perdeu uns 100 mil de vida, no máximo. Tranquilo, cara. Colocar isso aqui, colocar isso aqui. Opa. Coloquei errado. Vou pegar essa bota também aqui. Cara, se for acontecer isso com todos os bichos que ele matava, vai ser meio chato, né? Imagina. Tá, vamos enfrentar o próximo. Eu não vi o item que eu peguei, cara. Eu peguei algum item. Ah, h-levels. Vamos falar assim. Muito bom, cara. Peguei 10. Velho, é isso perfeito. É o que eu preciso, né? Como eu falei para vocês. Vamos enfrentar o próximo aqui? Bosses. Lizard Bosses. Tá. Dudu infectado. Furious Monkey. Vamos lá. Segundo boss. Macaco. Vou enfrentar os três bosses ali, né? Hoje. Depois, no próximo vídeo, eu enfrento os outros três, né? Ou quatro. Não sei quantos que é lá. Mas é da outra lista. E são bosses bem mais fortes, galera. Eu vou ver se no próximo episódio eu até preparo poções, né? Poções para eu conseguir enfrentar esses bosses com mais facilidade. Poções de vida, né? Eu uso ali e recupero a vida no máximo. Aquelas poções vão ser extremamente úteis, né? Para caso, o boss ser muito forte. Aqui vai... Com certeza vai ser, né? Vamos ver aqui a vira dele. Quatro milhões. Já é bem forte, velho. Isso aqui é bem mais forte. Bem mais forte mesmo. Vamos lá. Nossa, ele dá muito mais dano, cara. Tem que tomar cuidado, cara. Eu tenho dois milhões de vida. Eu não tenho tanto assim, né? Caraca. Calma aí, calma aí. O bom é que ele bate bem devagar, né, velho? Bem devagar mesmo aqui, ó. Eu até consigo fazer um esquema aqui que ele não me bata, né? Opa. Teve tremei na árvore aqui. Calma aí. Tem que tomar cuidado, né? Não é brincadeira. Não é brincadeira. O bicho dá muito dano e eu não recupero a vida. Então, se eu tomar muito dano, cara, para o próximo eu vou ter que esperar muito o troféreo de bicho, né? Calma aí, calma aí. Agora ele vai me bater. Tenho com certeza. E cocei no meu nariz, cara. Aí, beleza. Não, não. Calma aí. Cara, o bicho está quase morrendo já. Falta algumas porradas. Se ele me bater mais duas vezes, talvez seja muito. Olha, mais uma. Aí. Ah, outra. Caraca, eu vou ter mais duas. Ah, é. Eu peguei ali e ganhei levels, né? Peguei algumas vezes mais duas. Velho, que chato isso, cara. Eu tenho só mais uma cama lá em casa, até. Velho, que chato, cara. Que chato. O outro vai explodir também. É o morcego, né? Esse pai é mais forte ainda, cara. Velho. Sacanagem, cara. Sacanagem. Tá, vamos voltar lá rapidão. Esse é muito ruim, cara. Tá louco? Ficar morrendo toda hora, assim. E quebra a minha madura. Vocês viram? Quebrou a minha madura lá. Nossa, é bom que eu sou muito rápido assim, cara. Olha lá. Uhul. Que eu sou muito rápido, cara. Tá louco. Ainda mais que o meu personagem é rápido. Ainda mais a velocidade do coisa aqui. Ah, parou. Vamos pegar aqui os itens tranquilos, né? Meu corpo de volta. E vamos enfrentar o último. Só que esse pau, vou dar um tempinho pra enfrentar esse último aí. Cara, quebrou tudo, velho. Quebrou tudo. Nossa, cara. Sacanagem. Vamos ver os itens. Deu? Parece que ele deu alguns itens aqui, né? Ah, aqui quebrou, né? Cara, olha isso, velho. Eu vou ficar fora. Eu não vou recuperar isso aqui. Aí, ó. Tô com 20 guy levels, cara. Perfeito. Quantos que eu preciso fazer cada aqui? Gem. Preciso de 10, né? Cara, preciso de 10 só, velho. É tranquilo. Tranquilo. Tranquilo mesmo. Isso aqui. Transforma a criatura apertando Ctrl X. Cara, é ir ressuscitado, velho. Guy, Bonsai, Sherry. Interessante, cara. Eu posso ressuscitar uma criatura, velho. Depois da morte. Com esse item. Gem. Ah, é pedra da ressurreição. É da ressurreição, simplesmente, né? Cara, que da hora, velho. Porém, se eu precisava uma criatura depois da morte. Da hora. Curti aquilo ali. Mas, olha só. A gente já pode fazer uma gemstone. A outra lá, né? A gemstone hearth. Aqui, ó. Eater, na verdade. Cara, isso aqui é o mais difícil. A gente já pode fazer. Perfeito, cara. Eu acho que eu só preciso pegar um pouco mais de Essence of Void ali, né? Aqui, 10 cada. 40. 60, cara. 60 não. É, 60 mesmo. 60 gemas. 60 Essências do Void, né? É, level eu já tenho 20. É, agora eu já acho que talvez eu tenha os línguas. Só que, talvez eu também não tenha. Porque é um negócio que eu tenho muito... Ó, eu tenho esse aqui. Só que eu tenho... Ó, esse aqui também tenho. Tem bastante aqui, ó. Eu pego bastante disso enfrentando o bicho, né? Porém, eu tenho muitas dessas pedras. Dessas outras pedras aqui, ó. Sabe? Que eu tenho que fazer alguma coisa com elas. Sinceramente, eu não sei. Porque eu nunca fiz. Eu tentei mais aqui, ó. Zincor. Tem muita coisinha, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos acionar o próximo já, então. Ah, não tem nada pra colocar aqui, cara. Pra me proteger um pouco, pelo menos. Não é. Tem isso aí, né? É, fazer o quê? Tem isso aí. Ah, tem isso aqui também. Show de bola. Vamos enfrentar o próximo, cara. Que é o último e... Tô torcendo pra ele exploda, mas tenho com certeza que vai explodir. Aqui. Tá. Eu vou ficar com dois Guardian Elements. Não, tranquilo, cara. Eu consegui formar o recurso suficiente. É. Olha, curiosamente, eu posso até... Ah, não posso mais. Os cinco, caraca. São bem mais fortes esses daqui, galera. São bem mais fortes. Cara, um... Eu tirando o Dodo Rex e tal, né? E os bosses finais, cara. Esses daqui são os absurdos. Pra enfrentar os bosses finais, eu vou falar o seguinte. Eu não vou enfrentar com o meu bicho, não. Eu quero ver como que eu consigo um DK em Dodo Rex. Eu não sei se é spawnando. Eu não sei se ele é spawnável. Eu não sei como que faz esse bicho. Cara, eu quero muito um desse, velho. Quero muito um DK em Dodo Rex. Porque, ó, acho que dá tempo de chegar ali atrás. Tenho aqui, ó, de um carinha. E... Já que eu vi que ele tem, né? Olha, cadê ele aqui? Caraca, sumiu. Caraca, se pá, os bichos dele sumiram, velho. Ele guardou tudo. Mas tinha um DK em Dodo Rex. Eu vi aqui direto ele, né? Eu quero um desse também, cara. Porque eu acho que... Cara, tenho certeza, na verdade, que é o bicho mais forte, né? Pra enfrentar bosses. Porque ele tem, cara, milhões de vidas. Aí dá muito dano, velho. Olha lá, invocou. Ah, esse é um pouco mais fraco. Dois milhões? Pode ser um voador, né, se pá. Vamos lá. Ah, bem mais dano. Bem menos dano. Não, tranquilo. Tranquilo. Sucesso. Só vou virar aqui. Virar aqui, tranquilo, né? Cara, esse aqui não vai pegar, né? É, não. Vamos na porrada mesmo. Esse aqui é um aqui? Rapper Tech? Tranquilo, gera. Velho, que top, cara. Enfrentamos três bosses. Pegamos itens lá. Eu pensei que seria mais difícil esse estenamento. Eu pensei que seria uma coisa mais absurda. Mas é tranquilo. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa mais absurda pro outro lá, né? Pro boss... Pro medium, né? Esse aqui é o mais baixo. Cara, olha. Mais duas porradas. Na próxima porrada eu vou morrer até. O que eu vou fazer? Eu vou mandar meu bicho atacar. Simplesmente. Ataca lá, ataca lá, ataca. Calma aí. Ataca, 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 ataca. Não! Ah, velho. Velho, foi muito rápido, cara. Eu tentei correr, mas não deu, velho. Tá mais já. Só que tinha muito mais cama, né? Eu pensei que você tinha duas. Tranquilo, cara. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu, pelo menos. Caraca, velho. Enfrentamos os três bosses aí. É, eu não sei se você ainda vai precisar enfrentar mais vezes esses bosses. Se passa sim, porque é um boss muito fácil. Então, o que vem em minha mente é um boss pra você farmar nele. Você farmar os itens nele, né? Que nem eu fazia no Eterno. No Eterno eu tinha isso. Eu farmava... Eu matava várias vezes o meu boss pra farmar ele. Pegar os itens dele, né? Pra fazer mais bosses ou bichos melhores. Simplesmente. Vou pegar aqui. Pô, o negócio tá muito ruim, eu acho. Aqui. Eu vi que eu peguei já os itens, né? Que eu preciso aqui, ó. Peguei mais dez. Aqui tinha dois seguindo no elementário do bicho. Beleza? Ótimo. E, cara, conseguimos. Que bom. É, só vou ver ali os outros bosses. Mas eu acho que se pá, a gente até pode... Ah, não pode não. Vai faltar... Vai faltar o... Cara, que eu sei o nome dele. Vai faltar a coisa aqui, véi. O Guardian Sense, né? Guardian Element, na verdade. Vai faltar isso daí. Cara, acho que eu vou ter que fazer mais também... Forgotten. Eita. Nossa, véi. Eu quero ver se eu faço mais Forgotten. Porque os Forgotten, eu acho que são uns bichos top, sabe? Mas... Sei lá, né? Sei lá. Eu já fiz o Quetzal aqui, mas ele é diferente da foto, cara. Eu pensei que ele seria igual ao da foto, mas não é igual. É bem diferente. Tá, fizemos os bosses mais fracos. Que é esse aqui. Agora tem os Medium. Que... Médio, né? Eu vou fazer isso aqui primeiro, se pá. Parece o mais fraco, né? Depois o Tirando, o Dorex e o Drago. E os bosses finais eu vou deixar por último quando eu tiver já um bicho da hora, né? Mas, galera. Então é isso, hein? Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe e comenta o vídeo. Vai ajudar muito pra ela crescer. Fizemos os bosses aí. Foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Eu pensei que seria mais difícil. E é isso, hein? Se pá, no próximo episódio eu vou tentar ir atrás de um The Game do Dr. Rex. Não é garantido, hein? Mas eu vou... Se eu me lembrar, eu vou atrás. Mas é isso, hein? Então tchau, falou aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.